Olá os amigos que acessam o canal aqui é o What a gente tá aqui ó no site da Cora porque lembrando o cartão de crédito já tá à disposição para quem tem conta e para quem vai fazer mais você tem que se inscrever na lista para o cartão é aquela mesma coisa do Mercado Livre quando o Mercado Livre disponibilizou o cartão de crédito deles as pessoas entraram na lista eu entrei várias pessoas que eu conheço entrou né aí você tem que entrar nessa lista para eles fazerem uma análise e ativar para quem tem o cartão da Cora ou você solicitar o cartão da Cora tá o cartão de crédito e o cartão de crédito também pode ser solicitado sem você ter conta na Cora já vi uma informação sobre isso chegou o cartão de crédito Cora a mesma liberdade com novos poderes 9 de novembro de dois mil e vinte e um aqui tá o cartão só quem é empreendedor sabe chegou o cartão de crédito Cora conheça os novos poderes chegou o cartão de crédito Cora a mesma liberdade com novos poderes só quem empreende sabe da dificuldade que é com e sabe a dificuldade que é conseguir crédito para abrir uma empresa expandir um negócio ou simplesmente manter as portas abertas também sabemos disso pois somos uma conta PJ fundada e desenvolvida o cartão de crédito Cora por pessoas empreendedoras que precisaram se desdobrar até encontrar quem apoiasse suas ideias todos os dias ouvimos os desejos de nossos clientes em acesso a produtos de crédito agora finalmente podemos anunciar aqui o cartão de crédito Cora PJ chegou o acesso ao crédito nunca foi tão urgente para quem empreende durante a pandemia as dificuldades enfrentadas por pessoas empreendedoras para manter os seus negócios funcionando intensificaram a sua busca por linha de créditos mais os altos juros e burocracia sempre jogaram contra principalmente quando se trata dos pequenos negócios aqui na Cora acreditamos no poder libertador do crédito afinal ele proporciona prazo uma palavrinha que não costuma fazer parte do vocabulário do empreendedor a facilidade de realizar compras parceladas contratar os serviços online e separar as despesas pessoais das empresariais por exemplo facilitam o controle financeiro e ainda garantem um respiro no fluxo de caixa no entanto o crédito pode aprisionar quando utilizado sem planejamento já que costuma ser causa de descontrole o controle financeiro e consequente endividamento nesse sentido queremos oferecer a você um crédito saudável aquele que te dá controle e não te controla e que será um aliado na hora de organizar seus financiamentos finalmente uma conta PJ feita para quem é empreendedor descomplicada sem taxas abusivas sem burocracia e com atendimento ágil pelo aplicativo como funciona o cartão de crédito cora assim como a conta PJ o cartão de crédito cora é livre de anuidade tarifas e burocracias pensado para descomplicar a sua rotina financeira olha só o que você pode encontrar no seu novo cartão cartão de crédito sem anuidade e taxas de manutenção bandeira visa internacional aceita em milhões de estabelecimentos no Brasil e no mundo mais controle e visibilidade nas suas despesas empresariais cartão múltiplo função débito e crédito em um só cartão cartões adicionais para sócios com sugestão de limite em uma única fatura múltiplos cartões virtuais mais praticidade e segurança em compras online quem pode ter o cartão de crédito cora a ansiedade aqui é grande para a liberação dos nossos cartões de crédito para o maior número de clientes mas precisamos conter as emoções queremos testá-lo aos poucos mapear feedbacks e aprimorá-lo para garantir que ele atenda as suas reais necessidades antes de expandir o seu acesso a mais pessoas por isso que quem quiser usar o cartão pode se escrever em nossa lista de interesses basta preencher algumas informações simplesmente no app da cora a lista também é aberta para não clientes da cora com CNPJ ativo basta criar sua conta para entrar na lista a análise de crédito pode durar até três meses após a declaração de interesse e durante este prazo quanto mais você movimentar a sua conta maiores são suas chances de você conseguir o crédito só quem empreende sabe o valor real do crédito nosso objetivo é viabilizar um crédito saudável para o seu negócio avançar e para você crescer junto com ele entre em nossa lista de interesse e participe dessa mudança enquanto isso você pode conferir sete dicas para aumentar o score da sua empresa e reforçar as chances de você conseguir crédito para o seu negócio precisando de uma focinha já vou saber o que é sobre parceiros pronto, essa aqui é a novidade quem quiser o cartão da cora, quem já tiver, entra na lista se inscreve quem não tiver é só abrir a conta rapidinho e você também fica na lista para o cartão eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha de mato com câmera na frente, câmera transferida, LED, sistema operacional Android 4G Moderninha X também, eu também tenho parceria com a C6P e com a Atom eu tenho parceria com o Mercado PagBank, Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G obrigado a todos que se inscrevam no canal, obrigado a todos que seguem o canal, vamos em frente coisas vão acontecendo, um grande abraço a todos e vamos em frente então tchau, tchau, obrigado a todos que se inscrevem no canal, que dão um joinha, vamos em frente, coisas vão acontecendo um grande abraço a todos e comenta o que vocês acharam, tchau, tchau